Fala galera, beleza? O que que me falou? O Fulburro, você sabe onde a gente tá, o Civil Red? É, não sei não A gente tá invisível A nova atualização 1.4.2 A gente tá invisível? Aham Ah, então é por isso que eu não tô me vendo Loh Nisso mesmo galera, a gente tá jogando agora A versão 1.4.1 Coloca alguma coisa Na sua mão, por favor Tem bom, aqui 1 Prontinho Olha aqui o Civil Red, é um bloco flutuante E é só uma florzinha flutuante F5 Deixa eu ver Então vamos mostrar algumas coisas Da 1.4.2 E falar sobre a nossa série Que a gente vai fazer Vamos descer aqui pra nossa casa Que a gente vai fazer Na Primeiro episódio do nosso série Como que eu faço pra sair do Do Da invisibilidade Espera Espera o feito passar Botei um pouquinho Cheio de clipe Vou enganar ele Ele não sabe onde eu tô Nossa Que legal Você colocou a porção de reversão também? Por que? Não Nossa, caiu a câmera Pera, deixa que eu arrumo Por que? Olha isso Estranho Eu tava aqui Aí olha só Eu coloco pra cima Vai pra baixo Aí eu coloco pra baixo Vai pra cima Assim não Cadê você? Aqui ó Ó Deixa que eu dar TP em você TP? Uhum Silver Red Ridículo Silver Red Cadê eu? Não sei É, acho que eu tô no mesmo lugar que você Caramba Que risonhice O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Guita Guita Guita? O que é guita? Guita Silver Red Cadê você? Uma coisa para pessoas que não sabem Sobre Minecraft Ah, peraí Olha o que eu fiz na sua casa Que legal O que você fez na minha casa? Não, calma aí O que você fez com a minha casa? Nossa Vem cá, vem cá Cadê você? Eu tô aqui ó Eu não tô te vendo Olha o bloquinho Ah, tô vendo Vem aqui dentro Espera um minutinho Deixa eu parar de flutuar É Eu vou ver com uma coisa mais bonita Aqui no meu Além de Nossa Nossa Ah Creeper Um Creeper E não Apareci Apareci Tô vivo Tô vivo Tô vivo Cadê você? Cadê? Tô aqui ó Você Olha o que eu fiz na sua casa Entra 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 E mas tem um Creeper aqui em baixo Que fazer? Eu odeio esse negócio Cadê você? Olha o desenho Vem aqui dentro Ah, eu tava com o F5 Por isso que eu não tava conseguindo andar Direito Esse não é minha casa Não é sua casa Agora vem pra cá Olha o que eu escrevi aqui Olha o que pulo É tão engraçado Um jogo com um gráfico tão ruim Vocês gostam tanto Não, você quebrou Olha a minha plantinha Que legal É minha plantinha E o que que é isso? O que? Esse negócio aqui Que legal Por que que você abriu esse negócio? Por que que tem esse negócio pra abrir? Por que? Eu posso quebrar esse negócio? Não Mas cara Não Ei, tá bom Tá bom Não Não pode Mas cara Esse negócio tá meio assim Não pode Caiu, 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 caiu Bobão 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 Fum 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 O que é isso? A gente faz um portal pro Nether, sabia? Tô aqui do seu bloco Não, cadê seu bloco? Achei Pera Pronto Você não acredita que eu tô Ah, tá Não acredita que eu tô Ah, tá Nossa, você cagou uma plantinha Ah, vai É isso Enderman Enderman, cadê? Aqui Caramba, esse é um hit Ele te matou? Ele te matou? Não, ele matou você, velho Ah, é verdade Por quê? Não sei Ele é do mal Mas você ainda me ensinou do mal Não sei Ah Eles não fizeram nada pra eles Ah, entendi, cara Aff, quando você fez o negócio Agora ele ficou traído E ficou possuído Toma, cadê você? Eu tô aqui Toma Toma Cara, por favor Eu preciso que você me coloque Toma Ai, valeu Mas o que você me deu? Toma aí Não Fica aí Não, velho Não se mexe Senão eu vou te dar uma coisa Não, cara Eu quero matar aquele Enderman Pera, ele tá me matando Não Cadê ele? É uma aranha que tá me matando, cara Eu vou matar ela Ela saiu do nada Ela saiu do nada Eu vou encoxar ela Ah, creeper Você matou a aranha? Um creeper sim Opa Opa Caramba, tem uma aranha Tem alguma coisa me matando Olha, matei A aranha? Tô Fica quieto Fica quieto Não sei Eu vou entender do nada Porcaria Não, não Nada Eu falei errado Eu vou destruir Eu vou destruir o portador do meu nada O que é, velho? Caramba O Eu sei O Pera aí Alguém tá me matando É o portal Sério? O portal tá me matando Uau, velho Tô tentando bater nele, ó Coisa estranha O que é? Você tá batendo nele? Tô quebrando ele Ó Ele me bate Como? Eu não sei, cara Tô rindo com o Death Tô rindo Vem que É bizarro Eu sei, cara Vem cá Vem que É bizarro Olha só Tenta pegar uma espada de diamante E vem cá Batendo Nos Nos No Eu tô batendo aqui Não tô fazendo nada Então fica Aperta e fica segurando Aperta e fica segurando Viu? Ele me matou Caramba Eu tô rindo Por que O mortal vai te matar Se ele fosse Um portal, velho Eu entendi Que ele é dentro do portal Um portal vai me matar agora Tô dentro dele Não, ele só te mata Quando você bate nele Caramba O bar não tá nadando na água Sério? Foi embora Que droga Pronto Pronto Riu 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 Entrei dentro do Nero também Ah Você foi embora Eu tô aqui Droga Droga Velho Tá ali ó Gravando nosso Nosso vídeo Opa Opa Estou cadendo Eu quero Mineral bloco Que tá aí Embaixo de você Ele não vai O que? Tô tentando Mineral bloco Bloco Ele não vai Droga Droga